Eu sei, você não me conhece Minha timidez não tem coragem De enfrentar teus olhos E ao ver o teu sorriso Eu penso deve ser uma miragem Eu sonho com você todas as noites E tento desvendar os teus segredos Na febre da paixão Eu abro o coração Mas quando amanhece Eu sinto medo Por isso rezo Há muito por dizer e não consigo Por que de mim se escondem as palavras Espero com paciência Para que não seja uma ilusão Eu rezo Eu rezo Poder mostrar ao mundo inteiro Meu amor é muito mais Os olhos que você vai me sentir Por isso rezo Hoje eu rezo Ai, 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 ai Por isso rezo Ai, ai, ai Por querer te dar um beijo rezo Eu, ai, 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 ai Escuta meu amor Escuta meu amor Faz tanto tempo que eu preciso te falar São tantas coisas importantes Te peço Te peço Te peço Eu, ai, 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 ai Eu te adoro Eu tô sozinho, tô carente de carinho, precisando de você Escuta meu amor, se eu errei não faz sentido judiar Esse momento tá por fora se enganar, dizer que o nosso amor não foi bonito Abre coração, de onde você vem não me interessa Pra onde você vai com tanta pressa, vou junto com você até o infinito Te peço, fica comigo, que eu te amo Te peço, fica comigo, não me engane Tô com saudade, tô morrendo de vontade de te ver Te peço, fica comigo a toda hora Te peço, fica comigo, fica agora Eu tô sozinho, tô carente de carinho, precisando de você Te peço, fica comigo, que eu te adoro Te peço, fica comigo, que eu te engane Tô com saudade, tô morrendo de vontade de te ver Te peço, fica comigo, que eu te engane Te peço, fica comigo, que eu te engane Eu tô sozinho, tô carente de carinho, precisando de você Te peço, fica comigo, que eu te engane Te peço, fica comigo, que eu te engane Eu tô sozinho, tô carente de carinho, que eu te engane Eu te dei uma roça Que encontrei no caminho Não sei se estava nula Ou se tinha algum espinho Se uma gota de ovário Olha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 amor Eu te dou minhas mãos Meu pranto tão sofrido Um beijo mais profundo Um beijo mais profundo Que se afoga no chameiro Eu te dou um outono Um dia entre abril e sonho Um raio de ilusões Um coração no escuro Um coração no escuro Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 amor Ai, ai, amor Ai, ai, amor Ai, 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 amor Ai, ai, amor Quanto tempo nós vivemos um pro outro todo dia Tudo bem entre nós dois, só fantasias De repente você vem dizer que não aguenta mais Sem saber o que eu fiz, onde eu errei, por que você saiu assim Da minha vida me deixando aqui sem entender Hoje eu fiquei sabendo que você também chora Sofre como eu estou sofrendo agora Pois um grande amor não se esquece assim Finge que não me conhece pra me machucar Finge não me ver quando me ver passar Finge que está bem, mas todo mundo vê Esse seu orgulho pouco vai te destruir Não sabe disfarçar, não quer admitir Que eu nasci pra você Você nasceu pra mim Sem saber o que eu fiz, onde eu errei, por que você saiu assim A minha vida me deixando aqui sem entender Hoje eu fiquei sabendo que você também chora Sofre como eu estou sofrendo agora Pois um grande amor não se esquece assim Finge que está bem, mas todo mundo vê Finge que está bem, mas todo mundo vê Finge que está bem, mas todo mundo vê Esse seu orgulho pouco vai te destruir Não sabe disfarçar, não quer admitir Que eu nasci pra você Você nasceu pra mim Pra mim Você nasceu pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Que triste é a curta E cair E cair na real E cair na real Mesmo te amando Mesmo te amando Estou chorando Porque É o final E triste é o final E triste é se entregar E o amor te machucar Eu não percebia Eu não percebia Que te queria demais Que ironia Como 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 Se curar E curar A ferida Quando O coração O coração do outro em pedaços Como o menino Que precisa de carinho De um abraço Nunca Nunca imaginei Chorar Chorar Nesse momento Nesse momento Pro meu sentimento Desesperado 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 Eu perguntei Como 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 Um necessário Como Como De um abraço Nunca imaginei chorar O Teu engano me ensinou a dor do adeus Em que só posso contar comigo e Teus Como curar a ferida Como curar a ferida Como curar é tão difícil Quando esquecer é impossível É impossível É minha vida O coração todo em pedaços Como um menino que Precisa de carinho De um abraço Nunca imaginei chorar O Engano Nunca O Engano O Engano O Engano Hoje sem querer olhando da janela Vi passando na calçada Alguém que lembrou você O Engano E por um segundo eu voltei no tempo Relembrei cada momento Tudo que a gente viveu Pude até sentir o gosto do seu beijo E aqui dentro do meu peito O seu coração O seu coração bater Eu pensei naquela hora Podia ser você lá fora Chegando pra dizer que nunca me esqueceu Não posso mais ficar longe do seu olhar Sinto tanto a falta de você Procuro nas fotografias Um pouco daquela alegria Que ficou pra depois Pra depois Não posso mais deixar Não posso mais deixar A solidão levar Todas as lembranças de nós dois Preciso te encontrar Preciso te encontrar agora Podia ser você lá fora Podia ser Podia ser Podia ser você Meu amor Olá Oh 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 Nanananana Na Nanananana Nananana Nanananana 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 E por um segundo eu voltei no tempo Relembrei cada momento Tudo que a gente viveu Pude até sentir o gosto do seu beijo E aqui dentro do meu peito o seu coração bateu Eu pensei naquela hora, podia ser você lá fora Chegando pra dizer que nunca me esqueceu Não posso mais ficar longe do seu olhar Sinto tanta falta de você Procuro nas fotografias um pouco daquela alegria Que ficou pra depois, pra depois Pois não posso mais deixar a solidão levar Todas as lembranças de nós dois Preciso te encontrar agora, podia ser você lá fora Podia ser você, meu amor Preciso te encontrar agora, podia ser você lá fora Podia ser você, meu amor Oh, 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 oh Quando me entrego ao amor Eu me dou por inteiro Posso de ser como sou Da mesma forma eu quero Eu não exijo ou imponho Condições pra nada Simplesmente me entrego Como sou ao amor Quando dou uma flor Não é pra parecer terno É que ouvi tua voz Me dizendo eu te quero Não acredito ser santo Nem tão pouco Pretendo Sou apenas humano Com defeitos Quando me entrego ao amor Eu ponho em jogo A vida inteira Quando me entrego ao amor De corpo e alma Gosto o que seja Quando me entrego ao amor Eu quero Que cada dia seja uma festa Quero mil beijos Quero mil beijos Nas madrugadas E todo encanto Da lua cheia Quando me entrego ao amor Quando me entrego ao amor Carinho Quando me entrego ao amor Quando me entrego ao amor Quando me entrego ao amor Gosto o que eu senti Gosto de ser como o vento Gosto de ser como o vento Gosto de ser como o vento Voando ao seu redor Me perdendo no tempo Não acredito ser santo Não acredito ser santo Nem tão pouco Pretendo Sou apenas humano Com defeitos Quando me entrego ao amor Eu ponho em jogo A vida inteira Quando me entrego ao amor De corpo e alma Gosto o que seja Quando me entrego ao amor Eu quero Que cada dia seja uma festa Quero mil beijos nas madrugadas E todo o encanto da lua cheia Quando me entrego ao amor Quando me entrego ao amor Carinho Quando me entrego ao amor Quando me entrego ao amor Me tornei De corpo e alma Quando me entrego ao amor 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 Não sei viver sem você Quando me entrego ao amor Quando me entrego ao amor Quando me entrego ao amor Pela primeira vez Um segundo tão só Entreguei com meu olhar Aceitei da paixão Essa força Essa força que faz Eu espero Espero Você Nem imaginar Imaginar Quero mais de você Uma história Uma história de amor Te quero Para sempre Sempre em minha vida Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de sonhar Eu vou parar de sonhar Tudo eu quero viver Com você Com você Chega de ilusão Abra o seu coração Abra o seu coração Vem me amar Te amo Te amo Te amo Te amo Te quero Pra sempre Em minha vida Te chamo Te chamo Te espero Você Nem imaginar Nem imaginar Você Nem imaginar Te nem imaginar Te nem imaginar Te amo Te quero Pra sempre Em minha vida Te chamo Te chamo Te chamo Te espero Você não imagina Vivo um sonho toda noite Quando penso em nós dois Não te deixo um instante Nada fica pra depois E eu, como sempre Não sei fingir pra você Não te amar é impossível Tá escrito em meu olhar Você é irresistível Com você quero ficar E eu, como sempre Não sei fingir pra você Eu só quero parar o tempo e te beijar E todo teu corpo acariciar Abre o peito, me dá uma chance Me deixa entrar Fala que me ama E vai se entregar Me fazer feliz Me fazer feliz Vivo um sonho toda noite Quando penso em nós dois Não te deixe Não te deixo um instante Nada fica pra depois E eu, como sempre Não sei fingir pra você Você é tudo que eu, como sempre Você é tudo que eu quero ter Te amar é tudo que eu, como sempre Te amar é tudo que eu sonhei Eu, como sempre Não sei fingir pra você Não sei fingir pra você Eu só quero parar o tempo e te beijar E todo teu corpo acariciar Abre o peito, me dá uma chance Me deixa entrar Fala que me ama Fala que me ama E vai se entregar Me fazer feliz Me fazer feliz Sempre Sempre Assemble Sempre Está tudo a sono No meu olhar Só de pensar que você quer tomar Foi ilusão Tudo que eu vivi Quando você chegou descobri Que um amor de verdade Faz o coração voar E só a felicidade Deixa brilho no olhar No meu olhar É uma coisa diferente Esse teu beijo desejo me dá Você sorrindo na minha frente Me despertando o desejo de amar Quero te amar E mergulhar Nesse doce mar de emoção Ah, quero falar Que ao te encontrar Me perdi de amor e paixão Oh, 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 oh Que um amor de verdade Faz o coração voar E só a felicidade Faz o coração voar No meu olhar No meu olhar É uma coisa diferente Te perdi Esse teu beijo desejo me dá Você sorrindo na minha frente Me despertando o desejo de amar Quero te amar E mergulhar Nesse doce mar de emoção Ah, quero falar Ah, quero falar Que ao te encontrar Me perdi de amor e paixão Ah, quero te amar E mergulhar Nesse doce mar de emoção Ah, quero falar Ah, quero falar Ah, quero falar Que ao te encontrar Me perdi de amor e paixão Oh, 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 oh É uma coisa diferente É uma coisa diferente É uma coisa diferente É uma coisa diferente No seu olhar Posso enxergar Milhões de estrelas Todas brilhando E mostrando a cor Do nosso amor A luz do sol Brilhando muito mais Quando você me beija Eu sinto voar O meu coração Feito um beija-flor No seu olhar Raio de luz Raio de luz Olhos de luz Olhos de mar Verdes azuis Minha pele queima Quando sente a sua mão Deslizando em mim Sem direção Dos nossos desejos Não consigo me esconder Quando estou amando com você Seu olhar Em meu olhar Dia e noite Faz meu coração sonhar Seu olhar Em meu olhar Foi assim que eu aprendi Como te amar No seu olhar No seu olhar Raio de luz Olhos de luz Olhos de luz Olhos de mar Verdes azuis Minha pele queima Quando sente a sua mão Deslizando em mim Sem direção Dos nossos desejos Não consigo me esconder Quando estou amando com você Seu olhar, em meu olhar Dia e noite faz meu coração sonhar Seu olhar, em meu olhar Foi assim que eu aprendi como te amar Seu olhar, em meu olhar Dia e noite faz meu coração sonhar Seu olhar, em meu olhar Foi assim que eu aprendi como te amar É sempre assim A gente briga, mas eu volto pra você É tua vergonha, pois eu sempre vou querer Os seus carinhos, seus abraços só pra mim É sempre assim Nós discutimos, mas o amor é vencedor Se for pra viver Eu viverei o seu amor Sofrer pra que se nunca mais vai me perder Eu sei que o seu carinho Pra sempre eu vou ter Se a chuva cair O sol vai brilhar Na minha vida só quero te amar Se a luz varia O nosso amanhã Serei sua vida Pra o seu rosto Te amassar Sofrer pra que se nunca mais vai me perder E eu sei que o seu carinho E eu sei que o seu carinho E eu sei que o seu carinho Pra sempre eu vou ter Se a chuva cair O sol vai brilhar Na minha vida só quero te amar Se a luz clarear Se a luz clarear O nosso amanhã Na minha vida Na minha vida só quero te amar Se a luz clarear O nosso amanhã Serei sua vida E o seu rosto E o seu rosto Te amassar O seu rosto E o seu rosto E o seu rosto Não sei por que você disfarça Finge e nega todo esse desejo louco de me devorar Se a tua cor vermelha mostra a paixão no teu olhar Pare e pense um segundo nos momentos lindos que a gente viveu Será que não valer a gente se amar? Não foi perda de tempo, não fale assim, não As palavras tem poder, você nasceu pra mim É engano ou ilusão, vingar de amor Se explode a solidão, nada tem valor Quero sentir o teu rosto E me saciar de amor e amar você de novo Fica em meus braços pra sempre E eu faço um mundo novo, todo diferente Pra sempre Pra gente ser feliz Pra sempre Outra vez Pare e pense um segundo nos momentos lindos que a gente viveu Será que não valeu a gente se amar? Não foi perda de tempo, não fale assim, não As palavras tem poder, você nasceu pra mim É engano ou ilusão, vingar de amor Se explode a solidão, nada tem valor Quero sentir o teu rosto Quero sentir o rosto E me saciar de amor e amar você de novo Fica em meus braços Fica em meus braços pra sempre Fica em meus braços E eu faço um mundo novo, todo diferente Quero sentir o teu rosto Quero sentir o teu rosto E me saciar de amor e amar você de novo Fica em meus braços pra sempre E eu faço um mundo novo, eu prometo um mundo diferente Pra sempre Pra gente ser feliz Pra sempre Pra gente ser feliz Pra sempre Pra gente ser feliz Pra sempre Outra vez Outra vez Eu sou um cara romântico Eu sei exatamente o que você quer Eu conheço os desejos de uma mulher Travessei o Atlântico Minha loucura é só pra te conquistar Se eu pedi uma estela, eu vou buscar Ando pela cidade Ando pela cidade Louco a te procurar Perguntei pra saudade Onde você foi parar Eu quero te namorar Eu quero te namorar Eu quero te namorar Ha, 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 ha Com você quero ficar Ha, 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 ha Sou um cara romântico Não sei exatamente o que você quer Não sei exatamente o que você quer Eu conheço os desejos de uma mulher Atravessei o Atlântico As mil loucura é só pra te conquistar Você pediu uma estrela Eu vou buscar Ando pela cidade Louco a te procurar Perguntei pra saudade Onde você foi parar Ha, 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 ha Eu quero te namorar Ha, ha, ha Com você quero ficar Ha, ha, ha Eu quero te namorar Ha, ha, ha Onde você quero ficar Ha, ha, ha Eu quero te namorar Ha, ha, ha Onde você quero ficar Ha, ha, ha Eu quero te namorar Ha, ha, ha Ha, ha, ha Onde você quero ficar Ha, ha, ha Eu quero te namorar 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 Agora, agora Chegou a minha hora Eu vou curtir a minha vida Sem você Sem você Consegui te esquecer Eu quero te namorar Nem penso mais Sem você O jogo virou E é você Quem me quer Quem me quer Eu tô melhor Agora Chegou a minha hora Eu vou curtir a minha vida Sem você Eu tô melhor Agora Chegou a minha hora Eu vou curtir Minha vida Sem você Eu tô melhor Agora Chegou a minha hora Eu vou curtir a minha vida Sem você Eu tô melhor Agora Chegou a minha hora Eu vou curtir a minha vida Sem você Sem você Sem você Eu tô melhor Agora Eu tô melhor Agora Eu tô melhor Sem você